12 do Singa rolando é o esprega, 12 do Singa rolando é o Roça A Marconi rolando é o esprega, a Marconi rolando é o Roça Já que tu gosta do Roça, Roça, você tá na minha piroca Já que tu gosta do Roça, Roça, você tá na minha piroca Já que tu gosta do roça, roça, você tá na minha peruca vadia Já que tu gosta do roça, na roça, você tá carolho Já que tu gosta do roça, na roça, você tá carolho Se concentra com força no pau, para vir essa fada que eu tô te botando Se concentra com força no pau, para vir essa fada que eu tô te botando E aí DJ Dente, solta a putaria E aí meu mano Dente, você tá fiado hein caralho Mais uma pesada Doze do singa rolando é o esprega, doze do singa rolando é o roça A Marconi rolando é o esprega, a Marconi rolando é o roça Já que tu gosta do roça, roça, você tá na minha peruca Já que tu gosta do roça, roça, você tá na minha peruca vadia Já que tu gosta do roça, roça, você tá na minha peruca Já que tu gosta do roça, roça buceta na minha peruca, vadia Já que tu gosta do roça, na roça buceta, carolho Já que tu gosta do roça, na roça buceta, carolho Se concentra com força no pau, farovinha safada que eu tô te botando Se concentra com força no pau, farovinha safada que eu tô te botando E aí DJ Dant, solta a putaria E aí meu mano Dant, cê tá piada hein caralho Mais uma pesada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado